Na Epístola aos Efésios, no capítulo 4, o grande apóstolo São Paulo, ele fala o seguinte. Isto, portanto, diga no seu testifio que não mais andeis como andam os gentios, e vai dizendo uma série de coisas, né? Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com a avidez cometerem toda a sorte de impureza. Então fica muito claro que quando você recebe Jesus, tá? Então você é perdoado, sim ou não? Você é justificado, declarado justo, você é regenerado, regenerado é assim, a doutrina do novo nascimento, tá gente? Gente, amém? Você recebe uma nova vida. É verdade. A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Né? Olha o novo Raiusso ali. Se o Raiusso for dar o testemunho dele aqui, é um testemunho bombaste, né? Já teve do outro lado. Veio pra Jesus, aí tá aí um homem, é um empresário aí, trabalhador, casado com a Luciana ali. Muda, a pessoa muda, gente. Muda porque Deus faz algo. A mudança não é um mero esforço físico, é um esforço de vontade. A mudança é sobrenatural, é Deus na nossa alma. É algo tremendo isso aqui, gente. Dá vontade de pular e de saltar. Glórias a Deus. O Brasil tem que agradecer ter tantas igrejas pregando o Evangelho. Se dizem que os fóruns estão cheios, eles estariam muito mais superlotados se não fosse Deus agir nesse país como vem agindo. Isso é uma grande verdade. Né? Isso é uma grande verdade. Mas lá em Efésio, prosseguindo, diz o seguinte. No sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a consciência do engano. E de os revistais do novo homem criado segundo Deus, eu tô andando rápido. Então, esse novo homem. Aí ele fala assim, bom, quer dizer, uma vez que esse novo ser agora tá dentro de você, por isso deixando a mentira, fale cada um a... a verdade. Se você se irar, não peque, não se põe o sol sobre a vossa ira e não dê lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte. Mas, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra, torpe. E se unicamente a que for boa, para edificar, longe de você, toda amargura, toda cólera, gritaria, blasfêmias, antes de ser de uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-os aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Quer dizer, o que estabelece parâmetros e limite de uma compreensão dessa salvação que desemboca para a santificação é o limite ou parâmetros, chama-se Jesus Cristo. Você veja que ele vai falar aqui sobre perdoar. Aí diz como Deus em Cristo te perdoou. Os irmãos estão entendendo porque que nós, nosso ministério, segue o modelo apostólico e damos ênfase à pessoa de Jesus Cristo. Amém? Vocês entenderam? Porque se você não tiver um olhar para Cristo, quem ele é, o que ele fez, o que ele está fazendo, correto? Você não vai ter a inspiração para ter comportamento que reflitam que você realmente foi alcançado por ele. Amém? É muito interessante a gente estar observando isso. No capítulo 5, versículo 1, ele diz Se depois imitador de Deus como filhos amados e andar em amor, como Cristo vos amou, entregou-se a si mesmo, como oferece sacrifício a Deus, em aroma suave, mas a impudir-se toda sorte de impureza, o cobiça, não se nomeie sobre vós, nem conversação torpe, coisas inconvenientes, tal, etc. Só para a gente ficar muito claro, que quando você tem um encontro com Cristo, você foi salvo, não é isso? E a partir dessa salvação haverá o quê? A santificação conhecida como santificação progressiva. A definitiva é quando deixar o corpo estar com o Senhor, ou quando o Senhor voltar. Significa que a nossa luta contra o mal, ela vai até a nossa partida ou a volta de Jesus. Todavia, queridos filhos espirituais, ovelha, a gente não deve ter nenhum receio. Por quê? Hein? Porque quando você diz, eu creio em Cristo de verdade, né? Eu creio no sangue que me lava, eu quero ser aceito como filho de Deus, o Espírito de Deus naquele momento, ele produz essa nova vida e ele vem o quê, Isabele? Fixar a residência dentro de você. Alguém temeroso diz, pastor, mas eu tenho isso. Pastor, eu luto com isso. Eu luto com a avareza. Ou eu luto com a prostituição. Ou eu luto contra, vai falando aí as coisas, o ciúme. Daqui a pouco, o temperamento assim. Meu amado, presta bem atenção. Quando Deus mandou Jesus Cristo que morreu na cruz e resolveu posicionalmente a tua situação, agora no dia a dia da guerra, ele deu uma provisão e essa provisão foi Deus Espírito Santo. Quando você pega lá em Gálatas, eu vou ler rapidamente, diz assim, digo porém andai no Espírito e jamais satisfarei concupiscência da carne. O grande problema do ser humano está ligado a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Certo? Não tem ciência para isso, não tem faculdade para isso, não tem laboratório para isso. Correto? Isso é só quando você encontra Jesus de Nazaré e quando então Deus manda o Espírito Santo que vem habitar. Eu vou repetir, quando você crê em Jesus, Deus Espírito Santo entra dentro de você. Eu vou repetir, isso tem que entrar, isso tem que entrar e transformar a sua vida. Quando você diz, eu quero aceitar Jesus, e se isso é de verdade do teu coração, se você reconhece o sacrifício dele, ele manda então Deus Espírito Santo para dentro de você. O diabo que te perturbou de diversas formas, ele sabe dessas coisas, ele sabe, mas porque muitas coisas, ele sabe, você ainda não pode não saber de tudo, mas ele sabe que ele vem de longe. Ele vem de longe. Ele vem de longe. Mas sempre Deus agiu dando vitória ao seu povo. E se seu povo errava, quando se arrependia, Deus perdoava. Amém? Amém? Então se você crê em Jesus, você tem que entender que não é uma entidade, não é um Espírito, não é um anjinho. É o próprio Deus. Eu vou repetir isso. Deus, o Espírito Santo, ele entra dentro de você. Agora ouça bem isso aqui. Ele diz assim, digo, porém andai, o Espírito jamais satisfaria as concupiscências da carne. Então ele fala de uma guerra, velha natureza e o Espírito. Que Espírito aí? É o Espírito Santo que está dentro de você que vai lutar contra aquelas coisas que querem te derrubar. Amém? Amém? E ele fala das obras da carne. Veja, não há homem ou mulher no mundo, não interessa os engravatados da ONU, ou os engravatados da Casa Branca, ou do Congresso, ou do Tribunal Superior, ou do Supremo Tribunal Federal. Sabe? Não importa quem seja, luta com isso aqui. Então ouça a palavra que é de Deus. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedices, glutonaria. E ainda diz assim, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus que das coisas praticam. Quer dizer, vai falar lá na PUC, vai falar numa universidade, vai em qualquer ambiente que você for. Os seres humanos que estão lá rindo, ou de terno, ou de gravata, não importa. Internamente, todo mundo é isso aqui. Sim ou não? Sim ou não? Se a pessoa não luta com a tendência, luta com outra tendência. Que são obras de quê? Da carne. resultado da queda de Adão e passou pra todo mundo. Vocês estão entendendo ou não? Quanto mais eu leio isso, mais eu agradeço a Deus por Jesus. Porque se Jesus não vem para nos redimir, meu irmão, isso aqui não é uma coisa que igreja tradicional resolva. Isso aí não é uma coisa que legalismo resolva. Isso aqui não é uma coisa que filosofia resolva. Só, só, quando você crê em Jesus e Deus e Espírito Santo vêm para dentro de você. É gostoso, não é, pastor? O Espírito Santo, ele vem para dentro, não é? Ele entra. E quando você vai para o seu trabalho, ou vai para qualquer lugar, e as tentações podem estar vindo de diversas formas, não é? E vem externamente, mas pode querer encontrar uma correspondência interna. Aí, nessa hora, você vai chamar por quê? Tua mãe não está lá, tua avó não está lá, teu pastor não está lá, só tem uma pessoa lá. Deus e Espírito Santo estão dentro de você. Chama por ele e ele, então, sai. Ele te dá força, ele te dá capacidade. E você vai vencer. Talvez você, ao ouvir, você diga, mas, meu Deus, eu luto com isto, eu luto com isto, como é que vai ser? Meu amado, mas a resposta é que ele te amou. Ele já garantiu a tua salvação. E ele mandou quem? Deus, o Espírito Santo, que veio no dia de Pentecoste, e entrou na igreja. A igreja não seria a igreja se o Espírito Santo não vem. Se a igreja, se o Espírito Santo não vem, nós seríamos um grupo religioso. Mas nós, na verdade, não somos. Nós somos o corpo vivo de Cristo. O Espírito Santo se move dentro de nós. Nós somos o corpo de Cristo. E o Espírito Santo está dentro de cada crente. Não importa se você se sente fraco, se você é débil, mas se lá no fundo da sua alma, você levanta a sua cabeça e diz, Senhor, você é propício a mim, um pecador. Senhor, eu reconheço e eu quero Jesus na minha vida. Quando Jesus vem, Ele te limpa e o Espírito Santo te possui. Ele entra dentro de você. Ele se move dentro de você. E aquelas obras da carne que faziam com que você andasse perambulando para lá e para cá, ou sofrendo no seu quarto, Elas vão perder força, porque não há energia maior do que a presença do Consolador, do Espírito de Deus, do Espírito de Cristo dentro de você. Igreja, nós não estamos só no planeta. Assim como Jesus, quando veio a primeira vez, protegia os discípulos nas tempestades, hoje, nas tempestades que estamos enfrentando, Deus, através de Cristo, mandou Ele. Mandou Ele. Se você se render hoje, você vai para casa e Ele vai com você. Quando amanhã você for para o seu trabalho, Ele está lá com você. E Ele não somente nos ajuda na luta, Ele não somente nos ajuda na luta contra o pecado, contra a obra da carne, ou contra o diabo, mas Ele nos capacita para grandes realizações. O povo de Deus, escute, Deus é tremendo. Deus é fiel a Ele mesmo, as suas promessas. Então, em qualquer lugar do mundo, que alguém cometeu qualquer tipo de pecado, se quando há demonstrado, cair em si, Deus está disposto a apagar, lavar, limpar, purificar, e manter as suas promessas. Eu gostaria que os irmãos pudessem dar glória a Deus. Ele é capaz de perdoar, lavar, purificar, e ainda manter, porque Ele manteve Davi. Davi certamente seria arriscado de muitas convenções, seria arriscado de muitas coisas, não é? Mas Deus não fez assim. Esse homem chegou e disse, eu pequei, eu reconheço que pequei, reconheço que Tu és justo, se me mandar, mandar que eu seja apedrejado, que Ele deveria pagar com a própria vida. Vocês estão entendendo ou não? Mas Deus perdoa Davi. Porque assim como Deus, nós nos indignamos, com atos de imoralidade, ou qualquer outro ato, que vai contra a palavra de Deus, vocês estão entendendo ou não? E está certo. Mas da mesma forma, não podemos ser diferentes de Deus, quando qualquer pessoa, que seja surpreendida, em qualquer circunstância de pecado, quando essa pessoa se humilha, quando essa pessoa se arrepende, nós não podemos tratá-la, dar um tratamento que Deus não dá. Eu vou repetir. O tratamento que Deus dá ao pecador arrependido, qual é? Hein? Perdão. 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 Perdão.